Boa noite, mais itas e mais itas! Estamos começando o quarto episódio da segunda temporada do Direto do Interior, aqui no canal My Violinista. Hoje recebendo a banda Navegantes Brasilidade Sonora, que vem diretamente de Serra Negra. Não, errei! Socorro! Errei a chamada, gente! Vem de socorro! Sim, é o Circuito das Águas dominando este canal. E aí, vamos esperando todos chegarem. Dri, seja muito bem-vinda! Nova violinista, né? Quer até fazer uma aula experimental comigo. Seja bem-vinda, pode marcar a sua aula. Você tocou... Aliás, a Adriele está aqui na live e tocou com quem? Com Navegantes. Ou você não tocou? Errei, né? Não, você tocou? Você tocou, com certeza! Seja bem-vinda, Lídia. Tocamos, né? Que você fez um comentário que eu não gostei muito da minha roupa, mas... Eu guardo esse rancorzinho aqui, Dri. Pedro Manuel entrou na live. Já vou te chamar e a gente vai esperando junto a banda chegar, tá bom? Seja bem-vindo, Cauê! Temos que chamar o Pedro. Oi, Pedro! Olá, Mayara! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, maravilhoso. Você gosta de te chamar de Pedro mesmo? Ou Emanuel? Pedro mesmo. Pedro mesmo. Pedro mesmo. Pode chamar pra mim. Quanto tempo? Sem problema. Desde a última vez. Nossa, sim. Sim, faz muito tempo. Aproximadamente uns três anos, né? Três anos. Três anos. Olha só, poder reencontrar essas faces, assim. Ai, gente, foi... Aquele dia foi muito especial. Todo mundo lembra de vocês. Porque pra gente também foi muito especial. Você tem gravado o nosso show? Olha, Inter, eu não tenho gravado, mas eu consegui encontrar garimpar de algumas pessoas. De algumas pessoas que encontraram e tudo mais. Teve alguns vídeos e algumas fotos que foram tiradas também. Mas boa parte do acervo eu não tenho mesmo. Eu tenho algumas músicas isoladas. Acho que, se eu não me engano, Taj Mahal. Acho que foi a primeira que a gente cantou, que foi A Cena do Farol. E Jorge da Capadosta, que eu achei que gravei algumas coisinhas. É, porque eu tava pensando esses dias, eu não sei onde eu tenho arquivado isso. Será que eu não gravei? Vou chamar o Diogo. Sim. Aí vocês vão me falando, porque eu não tenho... Acho que o Instagram é de todos, então eu não tenho certeza. Me ajudem. Certinho. Diogo! Boa noite! Boa noite! Boa noite, Diogo! E aí? Boa noite! Fala, Pedrão! Salve, Diogo! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ótimo! Eu peguei o restinho da conversa no meio. Eu tenho gravado a parte dos improvisos de Taj Mahal. É, essa parte eu lembro. Essa parte eu lembro. Nossa, um clássico. Verdade. Foi um clássico. Muito obrigada naquela parte. Gente, eu fiz a chamada de vocês errada. Eu nunca erro a chamada. Eu falei Serra Negra. Vocês são de socorro. Socorro. Quase lá. Quase lá, né? É, fica aí a oportunidade para o pessoal do Serra Negra chamar a gente também. Boa, Pedrão. O Jeff. É, o Jeff que é o nosso baixíssimo. O Jeff. Boa! Chamei ele. Recusou. Eita! Não, é que eu chamei na hora. Já tinha vencido. Vou chamar de novo. Aí. Aí. Agora foi. Surpresas? Aê! Salve, Jeff! Boa noite, boa noite. Boa noite. O Jeff não estava no show? É a mesma banda? Todo mundo? Não, não. Eu sou novo por aqui, hein? É, acho que não, né? Quem fez o baixo naquela ocasião foi o Moser. Diego Moser. Sim. É verdade. Ele acabou fazendo. Então, prazer, Deftor. Então, você eu estou conhecendo mesmo aqui. Muito prazer, muito prazer. Eu sou novo e velho, né? Da banda já. Já completei uns dois anos de banda. Então, já está ótimo. Legal. Estamos aí na atividade, né? Diogo, você que conversou aí comigo. A gente começa assim e depois vai entrar mais alguém? Eu acho que quem vai entrar mais é o Maikinho. Temos mais um, mas eu não tenho certeza. A gente vai testar pra ver se vai dar certo a net dele. Tá. Mas, a princípio, somos nós. A gente começa e a hora que ele aparecer, se ele falar alguma coisa com você, você me avisa e a gente troca alguém, tá bom? Combinado. Sejam bem-vindos todos também que estão aqui com a gente na live, né? Que estão assistindo. Na verdade, eu não sei porque o meu não aparece mais quem que está aqui, sabe? Eu não sei quem tem alguém na live ou não. Vocês veem? Vocês enxergam? Aqui tá dizendo que eu consigo ver... É. É, nove pessoas agora. Isso, nove pessoas. Mas quem está aqui, eu não consigo ver. Então, sejam todos bem-vindos. Devem ter várias coisas aí de vocês. Primeira vez que eu faço uma live assim, ó, tão divididinha com essas pessoas. E aí, a pergunta que não quer calar, já quero conversar com essa primeiro, depois eu vou para vocês se apresentarem. Mas o Diogo colocou na caixinha. Por que navegantes? De onde vem o nome de vocês? Essa é uma... Acho que é uma pergunta importante, né? E uma resposta importante também. Acho que, na verdade, aconteceu... Nem foi tão de forma conceitual. Navegantes tem que ser isso por conta disso, sabe? Eu acho que foi muito mais um negócio livre, assim, de trocar ideia. Pelo que eu me lembro, a coisa assim, e aí, navegantes? E aí, bora fazer isso, navega. Sabe, assim, alguma coisa nesse caminho que eu me lembre. Mas foi bem mente aberta, assim. Não foi nem, ah, vamos chamar navegantes por conta disso, né? O conceito veio depois da ideia, sabe? Ah, sim. Legal, legal. E aí, ficou essa ideia de navegantes, né? Navegar por N possibilidades sonoras ou brazilidades sonoras. Então, navegar pela música, alguma coisa nesse caminho. Sim, legal. E eu queria que vocês apresentassem rapidamente. E daí, vocês também falam de quem não está aqui. Só pra gente saber quem que é a banda, né? Toda. Quem que compõe. Legal. Então, eu sou o Diogo, Diogo Férez, baterista da banda. Alguém mais? Eu sou o Jefferson. Apelido de Jefinho, já, né? Já deixar o povo meio íntimo aí. Eu sou o baixista da banda aí. Esse é o momento de falar. Arroba, entendeu? Já fala o seu marco. Arroba é Jeff Cog aí. Segue nós aí. Segue nós. Vai lá, Pedrão. Maravilha. Meu nome é Pedro Manuel e eu sou vocalista da banda Navegantes Brasilidade Sonora. E segue aí também, arroba pedromanuelmusic. Boa. Oi, galera. Aqui, ó. Tô vendo que tem uma galerinha aqui, ó. Consegui achar eles aqui, ó. Vou dar um salve aqui pro Júlia Manuel, Bruno Canepa, Cauê, o Wilton, a Ale Gustavo e a Lidiane aí. Sejam muito bem-vindos aí. Tamo junto. Segue navegantes aí. Avante navegas. Boa. E aí tem vocês três e mais três, né? Isso. Exatamente. A gente tem o nosso guitarra, né? O nosso guitarra que é o Michael Moraes. Grande guitarrista aqui da Cidade de Socorro. Temos o nosso violonista que é o Bruno França. Também sensacional. E nós temos o nosso percussionista que é o Marcelo Nascimento também, né? Então, é um time aí que a gente montou aí em meados de 2019, ali mais ou menos no início de 2019, que a gente conseguiu montar essa formação. E tamo até hoje seguindo. Mas 2017, vocês já tinham a banda? É, a gente já tinha a banda. A formação atual que a gente tem é a formação que data desde 2019, né? A banda, ela começou, se eu não me engano, né, Diogão? Acho que foi no início de... Metade de... Final de 2016 pra início de 2017, né? É, por aí. 16... Vamos colocar 16, 17, assim. Saca? Alguma coisa nesse caminho. Acho que a ideia... A ideia no começo de 2016, alguma coisa assim, e fechamos o time, o primeiro time. E acho que era valendo, assim, 2000... A primeira gig foi a virada de 2016, aqui em Socorro, se eu não me engano. Vocês conheceram aí em Socorro mesmo? Sim. Tinha uma galera que já tocava antes junto, e aí foi juntando. Aí um conhecia um. Foi uma bola de neve, assim, né? Foi juntando a galera. Lembrando que, assim, a proposta do Navegantes, ele surgiu inicialmente com a ideia do tributo, né, Diogão? Você pode falar assim um pouco mais. A proposta inicial foi um tributo de Mai Benjor, inclusive foi o show que a gente fez com a Oca. Aham, sim. Então, essa foi a ideia toda do porquê, vamos começar uma banda, eu queria montar um tributo. Na verdade, a banda já era grande, assim, por natureza. Então, a ideia era ter uma banda gigantesca, assim. Tanto que o primeiro vídeo tinha uma galera, assim, devia, tô chutando, mas devia ter, sei lá, quase 10 músicos gravando, assim, uma galera mesmo. Então, inclusive, era pra ter dois bateristas. Você já queria um... Nossa, não te entendi. Você já queria um porquê grande? Sim. Inclusive, a proposta inicial era pra ter dois bateristas, dois percussionistas, metaleiras, um negócio meio absurdo, assim. Mas por quê? Por dar a polaridade que vocês queriam? Também, mas acho que o impacto, assim, uma coisa bem... Nossa, o que tá acontecendo aqui, sabe? Assim, totalmente fora da curva. Não é muito comum você ver um show com dois bateristas e dois percussionistas, metaleira. O primeiro vídeo tinha três guitarristas. Então, aí, a gente foi, com o tempo, foi evoluindo a ideia. Alguns saíram, outros entraram. A gente foi lapidando o diamante. E aí, fechamos o atual time em seis. Que já é um grandissíssimo desafio. Ainda assim, eu acho legal... É, assim, agora no meu ponto de vista, eu acho legal uma banda grande porque você tem as opções diversas de arranjos, né? Você tem várias mentes musicais trabalhando junto. Acho que isso possibilita várias aberturas, assim, sabe? Mais cor de som, né? Mais massa também. Cor de som é perfeito. Acho que uma definição... Você gosta, né, Júlio? Eu falei pra você um negócio de um pouco lá no WhatsApp e você falou isso? Você perguntou, mas você já sabia a resposta. Tem tudo a ver. Acho que tem tudo a ver. Mas, ainda assim, embora eu sempre tive a ideia de trazer Timai Benjor, acho que lá no fundo sempre teve essa coisa de música autoral. Eu acho que é uma ponte legal, assim, pra gente conversar também. E que é um foco nosso. A gente tá mirando nessa proposta. Desde sempre, assim, talvez no começo nem tanto. Mas depois de um certo passo, a gente percebeu que não tinha como voltar pra trás, assim, né? O negócio é autoral, vamos trampar no que a gente tem que trampar. Porque possibilidade tem, músico bom tem, música boa tem. Você acompanha tudo? Olha, a gente já criamos algumas coisas juntos. Principalmente na hora de gravar, assim, já aconteceu. Mas as criações... O grosso... Pedrão, acho que pode dizer mais, né, cara? Que você tá mais nessa linha de frente. Já escrevemos alguma coisa juntos, mas acho que não literalmente juntos, né? Uma vibe, na mesma vibe, mas não um do lado do outro, assim. Legal. A gente costuma ter um pensamento, assim, muito uníssono, né? Muito integrado. Quando a gente consegue se juntar pra que a gente possa escrever, pra que a gente possa compor e tudo mais. E foi bem bacana, porque quando eu entrei no Navegantes ali em 2017, o Diogo foi justamente nessa virada, nessa virada de chave que a banda deu, de sair da proposta simplesmente do tributo pra ir pra um lado um pouco mais voltado à música autoral, pra ter uma identidade própria e tudo mais. E o Diogo falou sobre esse ensejo, essa vontade de começar a ter as próprias criações. Foi aí que eu comecei a desengavetar algumas coisas, que eu comecei a trazer algumas ideias, que eu achei interessante, tipo, apresentar pra banda. E seguimos desde então, né? Então, a gente sempre tem essa vibe da gente se juntar. Olha, eu compôs determinada coisa, o que você acha disso? E aí, olha, eu acho que legal, mas o que você acha de colocar isso na música, né? Então, a gente acaba sempre construindo junto, né? Uma coisa que a banda tem como força motriz é que a gente nunca acha que a música tá completa até ter, digamos assim, a impressão digital de cada um ali. Então, é uma coisa que realmente ganha força nas nossas músicas, né? E daí, pra quem assiste, assim, de fora, quem não é músico, pra entender. Por exemplo, Jefferson, quando o Pedro chega com a música, né? Como que é o processo de vocês receberem, você que é do baixo, né? Como que vocês recebem e assistam nessa parte do arranjo, né? Pra cada um colocar isso e tal. Cara, a gente acha isso uma maravilha, né? O cara chega com uma letra maravilhosa já, tipo... Ele já, como falam os antigos, ele já dá mastigado já. É só descer, entendeu? É só deixar, sentir a vibe já. E aí, a gente pega e... A gente que é das cordas, né? Eu, o Brunão e o Michael. A gente senta junto, assim, pra dar aquela ensaiada, fazer uma reseninha ali. Porque, além do ensaio, assim, a gente gosta de estar junto também, sabe? De estar junto pra criar essa intimidade, porque vai além da música, assim, sabe? E aí, isso deixa o feeling da banda mais natural, assim. Não fica aquele negócio muito... Lógico que tem o lance de combinar, mas eu acho que vai além, sabe? Fica mais um feeling no ar, assim. E aí, a gente vai fazendo, vai testando. Pega ali uma horinha de ensaio pra dedicar num som. Aí, pega... Às vezes, se encontra, começa a comentar sobre, sabe? A gente segue esse caminho do feeling também. Eu acho importante, além da parte que a gente estuda ali, pega o som e estuda, tudo mais. Mas eu acho que o feeling, assim... Na banda, no geral, assim, a gente se deixa levar um pouco, sabe? Aham. O negócio natural, assim. Tem essa conexão e esses encontros fora do ensaio também, né? Sim, eu acho que são essenciais. E a gente se encontra, que nem o Diogão, se encontra andando de bike. O Pedrão se encontra... Às vezes, ele tá fazendo uma apresentação, a gente vai lá. Ele faz a apresentação solo também. Aí, a gente vai tendo essa comunicação que, além da música, que fortalece muito, sabe? Aham. Eu acho que deixa um laço a mais, assim. Eu acho que é isso que dá um passo grande, assim, ó. No que a gente tá se tornando, assim. E tanto pras composições, porque o Pedrão, ele vem com umas letras. E aí, vai da nossa interpretação. Então, como a gente é junto... Eu, tipo, eu falo uma coisa, o outro já vem, já complementa, já fica um negócio... Tipo, já desenrola fácil, sabe? Já vai distribuindo fácil as ideias. É massa pra caramba. E tem uma música autoral aí pra gente ouvir, pra abrir a live? Opa! Muito prazer. Sempre tem, né, Pedrão? Sempre tem. Isso aqui é o que não falta. Toda semana tem uma saindo do forno, basicamente. Uau! Bota o ferro. Ah, sempre falo que depois que você engrena na idade... Depois que você faz a primeira música, é uma sensação muito boa. Você faz a primeira criação, é como se a alma pedisse, a própria música pedisse pra você nunca mais parar. Então, você fica com aquela vontade de, poxa, eu queria descobrir mais coisa. Eu aprendi uma técnica nova, eu quero aplicar isso. Tive uma ideia de melodia. Então, conforme você vai aprendendo, vivendo música, né, você vai com essa vontade, com esse desejo, esse fogo de querer criar mais e mais. E essa música chama como Jesus vai tocar? O nome dessa música que eu vou tocar agora se chama Vermelhou, né? É uma música que eu escrevi ali também em 2017, mais ou menos ali em metade, no segundo semestre de 2017. É uma música que fala bastante sobre, são pequenos alertas, são pequenos conselhos, né, sobre o mundo que a gente tá vivendo. Em especial, foi composta justamente por conta da viagem que eu fiz quando eu me mudei pra São Paulo. E eu olhava pro céu, assim, de noite em São Paulo e aquelas nuvens, por causa da luz, assim, né, da cidade, eram luzes vermelhas. E essas nuvens eram vermelhas e essa sensação me deu a vontade de escrever essa canção, que é a Vermelhou. Tá bacana. Viva o verde, fruto da fonte da Bahia, Belo Horizonte, incendiou militéias no mesmo plano, o mesmo mar em outro oceano vermelhou. Viva o verde, fruto da fonte da fonte da fonte da fonte da fonte da fonte. Dos modismos repentistas do sertão Há um sangue que corre nas beias Bixinguinha a candeia de cartola do zagão Há um grito, um rito, um canto Uma voz suspensa aos céus Ecos de afro-samba e de cordel Cristosos dos satélites, das bombas Desertos de água e sal Perfeituam num cartão postal Alô, aqui quem fala é o passado O metrô tá todo lotado Ninguém se levanta do assento preferencial Vê se não repete os meus pecados Toma e cuidado redobrado Foi o princípio do final Vivo verde, fruto da fonte da Bahia Belo Horizonte, incêndio Mil ideias no mesmo plano O mesmo mar em outro oceano Vermelho Nas esquinas, becos paulistanos Cujos homens suburbanos São a máquina e o pó Vende-se uma paz de circunstância Pra Jesus dos de crianças Estampando altidós Cunhos e pistolas Cunhos e pistolas, facas cegas Nunca cortarão Crias de um mesmo embrião Nascerão Das vitrolas viciadas Pelos discos de vinil De uma história que se repetiu Alô, aqui quem fala é o presente Da seca formou-se a enchente O rio que transborda não chega mais no litoral Muito mais fronteiras são erguidas As curas não fecham feridas É o princípio do final Pará-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-u Parayapapa, parayapaparapa, parayapapapa, parayapapa, 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 Pará e a papá Falou Aqui quem fala é o futuro Tá todo mundo no escuro Buscando o culpado Suspeitos pra quem afinar O amanhã já bate em sua porta Mas quem disse que alguém se importa Será o princípio do final Vivo verde Fruto da ponte Da Bahia, Belo Horizonte Incêndio Militéias no mesmo plano Mesmo mar em outro oceano Vermelho Vivo verde Fruto da ponte Da Bahia, Belo Horizonte Incêndio Militéias no mesmo plano Mesmo mar em outro oceano Vermelho 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 Saudade de tocar esse som Nossa, saudade demais Se você tivesse que falar pra gente Qual é a mensagem principal Que os navegantes querem passar pro público Uau Ótima pergunta Nossa, difícil essa pergunta, hein Eu acho que cada um tem uma resposta muito boa Olha, sensacional Olha, sensacional Provocações é ótimo Olha, o que eu gosto de, assim, desde que eu entrei na banda Uma sensação Que é justamente porque a banda tem um significado muito especial pra mim É porque o navegantes, ele sempre Representou um ideal muito de liberdade Como a ideia de Do que o Diogo falou sobre a questão do navegantes Da gente navegar por diversos ritmos A gente toca de tudo A gente faz misturas no nosso show Mas mais do que isso A gente tem um Um enorme respeito Uma enorme gratidão Pelo que a profissão de artista A profissão de poder estar no palco De se apresentar E principalmente de poder mostrar um pouco do nosso trabalho Significa pra gente Então Eu acho que um dos ideais que o navegantes tenta passar É justamente essa Essa mensagem de que A liberdade O que a gente quer, né É poder ser livre pra poder fazer a nossa música E poder levar ela pro mundo mesmo Legal, legal Que lindo Palmas pra vocês Matheus Cauê falou Eu vi fotos de vocês Sua principalmente, Pedro Com umas pinturas Faz parte da banda? Faz parte da característica? Aquela pintura foi De um De um clipe solo que eu fiz Mas assim A gente tem muita Mas muita, digamos assim Influência, né Devido Não só na música Mas na postura Nos ritmos Na mensagem também passada Com influências Desde De contribuições indígenas A africanas também Então De diversos momentos Por exemplo Que a gente se apresentou Com máscaras Inclusive, né Que a gente apresentou Com máscara No carnaval No carnaval No carnaval veio toda essa mensagem Também da pintura Do rosto Então A gente tem uma enorme gratidão Uma enorme contribuição Também com essa proposta Do que A cultura tribal A cultura indígena Africana, né A cultura regional De determinadas partes Do país Também influencia No nosso som E no nosso estilo Também E Modo de vida, né Sim E vocês tem esses desdobramentos Que nem todo o carnaval Tem o carnavegas Tem mais alguns outros Aqui é um porém Se vocês Quiserem falar Quais são Esses subtítulos Que vocês têm aí Projetos Não sei como chamar Estou falando Deixo pra vocês Basicamente a gente tem A gente fez esse projeto Que foi muito bacana Que foi um baita sucesso A gente Até hoje É eternamente grato Até porque Significou Justamente um ponto De transição A gente teve essa oportunidade De apresentar Justamente Justamente Duas semanas antes Daquele fechamento completo Que teve Do Devido à pandemia Que foi o projeto Do carnavegas Que foi um Um bloco de carnaval Que a gente fez Né Apresentando Várias canções Não só Da proposta De carnaval Mas A gente teve Toda uma ideia De Diálogos com o carimbó Com o maracatu Com o funk Com o axé E tudo mais Nesse bloco de carnaval Que era o carnavegas Fora isso A gente tem Um projeto Que a gente Realizou Tocando em alguns Eventos e festas Que era Sua festa navegantes Que a gente Se apresentava Em formaturas Em colações E coisas do tipo E nós temos O nosso projeto Principal Que é A proposta Da Navegantes Mesmo Brasilidade Sonora Que é aquele show Que a gente prepara Com todo carinho A interação Com o público Sempre tentando Trazer uma mensagem Em cada Em cada apresentação Sempre Principalmente A gente tem Essa Esse ensejo Essa vontade De poder Apresentar Cada vez mais A gente Não se contenta Com o que a gente Viu antes A gente quer Apresentar Cada vez mais Algo novo Algo diferente Algo forte Sim E Pode falar Em especial Desculpa te cortar Esse Esse último carnaval Foi uma coisa Muito absurda Né Pedrão Jep Também Nossa Foi uma coisa Chegou Uma curiosidade Chegou até uma hora Que não sei Por que aconteceu Enfim Coisas Dos shows Que Acabou O gerador Deu algum Deu ruim No negócio E Só ficou Instrumento Acústico Bateria Procção Tudo que era Elétrico Parou E a galera Super comprou Ideia Começou a cantar Junto Nossa Isso pra mim Foi acho que Um outro Divisor de águas Na hora Que você percebe Que a galera Comprando a ideia Do show Mesmo com os problemas Acontecendo No meio do negócio A galera cantando Nossa Foi uma coisa Toda vez que eu lembro É uma lenha Na fogueira Sabe Tem esse público De vocês Crescendo Que sempre acompanha Vocês Tem uma galera Que vai Que curte Eu não sei Se são sempre Os Eu não sei Se são sempre Os mesmos Mas eu sempre reparei Que São vários perfis Que a gente consegue Atingir Então isso Pra mim também É super interessante Não tem só A Não tem só B É música pra tudo E música pra todos Sabe Eu acho que Essa é a grande Sacada Da viagem A gente pega Uma galera Que gosta De um afro De um afrobeat Pega uma galera Que gosta De um rap Aí Toca um Sei lá Um Sidney Magal E a galera Já fica toda agitada Vai pra todos os lados Sabe Perfeito É muito massa mesmo Você vê a galera Tipo Exatamente Um senhorzão Todo feliz Criancinha Correndo Dançando Tem essa interação E isso é um ponto Massa pra caramba Porque tem vários momentos Né Tipo Tem vários Sim Vários momentos E assim Eu acho que A mescla dos estilos Elas conversam Entre si Então por isso A ideia de Brasilidade sonora Sabe Eu acho tão legal Embora é um nome Gigante Navegantes Brasilidade sonora É uma coisa Gigante Mas Diz muito Sobre a proposta Sabe Igual eu falei É música pra tudo E música pra todos É um convite Pra Pra uma viagem sonora Mesmo Tem Igual o Jefim falou Desde Magal Tem Tim Maia Tem Afro Beats Então você vai num show Que você vai ouvir Sidney Magal E Afro Beats Você acha Nossa Os caras estão Mas super Super conversa Pedro Sempre deu certo Por enquanto Tá funcionando Sempre deu certo Por enquanto Tá funcionando E tem uma música Do Carnavegas Pra tocar Ou não É do Carnavegas Basicamente Seria os A gente fazendo As nossas Pequenas versõezinhas Né Com uma roupagem De carnaval Mais animadas E tudo mais E principalmente Voltadas pra ideia De Que era o Benjora Um pouco Do Tim Só que Com a pegada Bem mais pra cima E principalmente Mais animada Como a gente fez No trio Que era aquela coisa De não deixar Ninguém parado Então Vou mandar aqui Um grande clássico Do que a gente Sempre mandava Nesses trios elétricos E principalmente Uma música Que representa bem A força desse carnaval Que era Justamente Taj Mahal Só um gostinho De saudade Foi a mais linda história De amor Que me contaram E que agora eu vou contar Do amor Do príncipe Xajerran Pela princesa Lilmarral Do amor Do príncipe Xajerran Pela princesa Lilmarral Te 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 Tá de mal Tá de mal Tá de mal Tá de mal Foi a mais linda história de amor Que me contaram e que agora eu vou contar Do amor do príncipe Xajerã Pela princesa Lio Marral Do amor do príncipe Xajerã Pela princesa Lio Marral Tá de mal Tá de mal Tá de mal Tá de mal Nossa, essa é muito boa Eu lembro É maravilhoso, né? Nossa Essa foi a saideira daquele dia Foi a saideira A gente tocou duas vezes ainda Eu tinha que fazer com o público Não tinha um negócio assim Que daí o público Ah, tinha O Pedro falava, não sei Foi muito Tinha alguma coisa assim Eu não lembro qual música que era Ah, eu lembro Era na Gostava tanto de você Ah, gostava Gostava tanto de você Que a gente puxava o público Pra cantar o refrão Nossa, foi muito legal Todas as músicas Daquele show Eu amei Nossa, foi Foi incrível Foi muito legal E eu lembro aquela vez Você tem uma favorita? Que a gente foi ensaiar uma E o tom deu tudo errado Porque eu não sabia Que tinha mudado Se você ficava em um tom E no outro E eu lembro você Super assim Nossa O Pedro Depois de um ataque Ele resolveu tudo, gente Eu fiquei muito encantada Porque você Todos estudando Não é área É assim, mano E você foi mostrando pra mim E a gente foi Acertando Sim, eu lembro Que isso foi Nossa, porque a gente passou Um perrengue Que essa canção Em particular Eu lembro até hoje Foi W Brasil Que a gente tinha Aqueles problemas do tom Da subida E ele fez tudo em mim Sim, tava tudo uma bagunça Aí a gente conseguiu arrumar Deu tudo certo Pegamos os tempos certinho Nossa, deu certo Nem acredito até hoje Tem que se esguelar, né? Você falou Não, eu canto em outro tom Tudo bem, vai Tadinho Tendo que cantar em outro tom Ixi É aquela coisa O que a gente não faz, né? Isso aí E tem alguma banda Que inspira a vocês? Alguma de hoje Ou alguma antiga? Tem história E tá na outra Já vou lançar A lenha na fogueira, hein? Felacute? Manda Felacute? Com certeza Felacute É, eu acho que Felacute Felacute é o pai do Afrobeat É O pai do Afrobeat Basicamente Ele construiu todo essa O swing que a gente leva Na bateria Nas guitarras E principalmente Na vibe que a gente passa no palco Tipo A questão da presença de palco É Muito inspirada Nessa temática do Afrobeat Do Felacute Que é Um grande artista Se eu não me engano Me corrija se eu estiver errado Ele é como o Michael Jackson Mas ele é do Senegal, né? É Fale Ele é do Senegal, né? Né, Jafi? Do Senegal Senegal Isso E é sensacional É um som incrível Fica aí a recomendação Quem quiser Uma das melhores mentes Que esse mundo da música Já produziu Com relação à inventividade É do nosso queridíssimo Felacute Conheça Procure Busque as próprias confluências E as influências Que o Felacute teve Desde Temáticas tribais Do próprio Senegal De países africanos ao redor E as E as confluências Que foram Outras bandas Como o Scar, né? Várias bandas de Scar Várias bandas que O próprio Axé Algumas coisas Bebe muito do Afrobeat É impressionante Aí Eu falei assim Eu só não queria interromper ele Se alguém quiser deixar por escrito Aí nos comentários Ah, você já deixou Acabei de fazer isso Boa, boa, boa É Então, ó Diogo deixou aí Pra todo mundo Suspeita pra mim Essa foi a minha referência, né? Mas Se vocês tiverem outra Também ficavam antes Nossa É Eu sou suspeito Eu tenho Tenho várias E várias E várias Assim Eu tenho minhas fases Sabe? Eu tenho escutado bastante Sei lá Um Eu tive minha fase Felacute Eu tô numa fase Meio instrumental Pelas gigs Que tem acontecido Então eu vou jogar Aqui na roda Um baterista Super Super bom Que é o Edu Ribeiro Edu Ribeiro Baterista Tem o Edu Ribeiro Do reggae Não é esse É o Edu Ribeiro Baterista Que Também tem Tem álbuns muito bons E é mais pra música instrumental Assim Ele toca Música instrumental Vai desde Baião E afins E é uma super referência Foi o que eu lembrei agora Mas Igual eu falei Eu tive minha fase Eu tenho fases, né? Acho que A graça da música É você Poder experimentar Vários Vários elementos No começo da pandemia Por exemplo Eu tava super Super viciadão Em Slipknot Aí Passei minha fase Brabeza Assim Fui pra um Afro Jazz Comecei a curtir Um ska Ouvi o samba Aí acalmou Aí acalmou Mais ou menos Mais ou menos De vez em quando Rola um iron De vez em quando Rola uns negócios Metálicas Eu não curto muito Metálico Mas eu comecei a escutar Mais por curiosidade Sabe? Acho que essa é a grande Grande jogada Assim Você vai dando Suas pitadas Então a minha Minha recomendação É do Ribeiro Vale a pena Boa, boa A minha recomendação Vai ser um pouquinho Mais pop Mas é basicamente Duas Duas mentes Assim Da música brasileira Que Uma Uma que Me inspira muito Com relação A postura de palco E outra Que é basicamente A minha grande referência Em letra Harmonia Inventividade Que é A Gal Costa Maravilhosíssima Pra mim A maior cantora E intérprete Desse país E o nosso amado E basicamente Professor de violão De todo mundo Dessa banda Que é o Djavan Sim, sim Boa Super referência De peso, né? Com certeza Aqui Aqui já foi mostrada A mesma mistura Que tem Em vocês Exatamente E assim É mais ou menos Essa ideia A gente vê vocês Juntos Navegando Tem a nossa grande Tem a banda Tem toda a história Qual que é a rotina De vocês Assim Em particular O que que vocês Fazem, né? Todos são músicos Vivem da banda Vivem do povo Pra gente entender, né? Eu atualmente Assim Eu trabalho com música Já há 10 anos Basicamente Que eu já passo Um pouquinho mais De 10 anos Já passei por Várias bandas Assim Atualmente Nesse ano Consegui no início De 2020 Tô seguindo Até hoje Eu sou professor De inglês Aqui na Cidade de Socorro E assim Fiquei parado Basicamente Por um bom tempo Por conta da pandemia Basicamente Foi uma coisa Que sepultou Muito a questão Da apresentação De vários músicos E agora Que tá retornando Um pouco Dos trabalhos musicais Que a gente tá podendo Novamente Se dedicar aos palcos Fazer algumas Apresentações solos Como eu tenho feito E em particular A gente tá aos poucos Também já retornando A proposta Da ideia Da volta da banda Nesse momento Eu tô Escrevendo muito Produzindo Com relação a Trazendo muita Muito material novo Pra quando a gente Puder Entrar numa sala E falar Galera Ensaio Isso daqui É o que a gente Tem de música nova Vamos filtrar A gente vai ter Um bom material Pra isso Boa Bom Eu sou Além da música Minha fiel parceira Desde sempre Eu sou formado Em pedagogia Então também dou Aulas pros pequenos Até então Dava dando aula Na educação infantil Em São Paulo Aí vim pra cá E paralelo Aos projetos De educação E música Tenho desenvolvido Outros projetos Culturais Barra musicais Pro ano que vem Inclusive Os dois aí Estão Sabendo de algumas Coisas aí Não posso dar Muitos spoilers Mas tem coisas Bem Grandiosas Vindo Mas Música Assim Acho que boa parte Da minha vivência Assim Experiência É pela música E na parte Educação também Isso aí Ah Eu também Tô com a música Aí já faz uns Aninhos Tô levando Como minha Parceirinha Como minha amiguinha Que me fortalece Muito Me faz aprender Muito com esses Caras aqui Não tem como O que a gente Leva de aprendizado E experiência É fundamental No que a gente Transmite E aí eu tenho Uma empresa Junto com meu pai Faço ali meus Trabalhinhos Faço meu trabalho De turismo também Como guia Inclusive se quiser Visitar Socorro aí Só procurar o contato Aí já fazendo Merchan Aproveitando Que já tô falando Socorro Adoro Tem vários Tem vários É só entrar No Rio do Peixe Ali Me fale Preciso ir com você Porque eu só conheço Os homens Sim Vai conhecer uns Mirantes Diferente Vai por umas Cachoeiras Diferente Pra quem gosta Mais da natureza Vibe natureza Olá amor E tô aí né Juntando Boa boa Mas é a junção Do esporte Junto com a natureza E trazer um pouquinho Da música também né Tentar fortalecer Um pouquinho Desses lados E tentar harmonizar Tudo isso E que conselho Vocês dão Pra quem quer formar Uma banda Agora Uau Eu tenho um conselho Assim que Um dia me deram Assim Eu lembro do meu Primeiro show Primeiríssimo Primeiríssimo De todos Malemar tocava Malemar tocava assim Com experiência Com banda E você subir num palco E foi um evento Que tinha uma banda Uma banda do evento E a gente Entre aspas Foi dado a oportunidade Pra abrir esse show Uma música Uma música E foi assim Um negócio Mano O que vocês estão fazendo aí Desencana Não rolou Foi Foi tenso Mas é pela experiência Super valeu O meu conselho É assim Muita paciência Muita paciência Muita dedicação E sempre buscar Boas referências Eu sei que é meio relativo Boas referências Mas procurar Ao máximo Boas Vou colocar melhor Boas referências E quanto mais Amplo O seu leque musical Melhor O seu feedback Na frente No futuro próximo Sabe Então Resumindo Paciência Dedicação E estudo Boa Bom É a palavra dele Ou o que vocês querem falar Ah Eu vou fazer um adendo Tá Só Só sejam Irmãos de música Só isso que eu tenho que falar Sejam irmãos de música E é isso Aí cada um vai compartilhando consigo ali E vai formando aquele Aquela sopa que vocês vão criar pra frente E dali Vocês extraem Só força Boa Boa Os meus conselhos são basicamente três Que é Com relação à dedicação É Sabe Tipo Nunca pare de estudar E de querer aprender De querer Sabe Nunca se contente simplesmente com Com O que você tem Sempre descubra coisas novas Sempre busque algo mais Sabe Tudo Tudo é Em relação à música Tudo que a gente ouve Tudo que a gente Ouve Inclusive O que não nos agrada É contribuição também Então Eu acho bem importante Que a gente Nunca pare Simplesmente De buscar mais A segunda coisa Quando a gente tem uma banda Não se trata de Individualidade Nem nada do tipo A gente Entende essa coisa Que a gente tem que compartilhar o espaço Respeitar O nosso espaço E saber que a gente está montando uma unidade Sabe Todo mundo ali está contribuindo Colaborando com todo mundo Para construir uma coisa especial Né E A terceira coisa Assim A gente tem essa Essa maravilhosa oportunidade aqui em Socorro Né Mas é de você Poder estar perto Né E poder estar Sempre Em movimento Com o movimento cultural Da Da sua cidade Do seu círculo social E tudo mais De Ouvir artistas Na sua cidade Contribuir com Com a arte deles É Divulgar Estar presente Né Aqui em Socorro Basicamente É Todo mundo Já fez música Com todo mundo Né Em algum momento É Seja em algum projetinho Aqui Ali Nas canjas Né E a gente Tende a aprender muito Com esse pessoal Então É Sabe Se você tem essa vontade De fazer uma banda Tenha essa percepção De que você Tem a aprender muito Com muita gente Né É uma coisa muito importante Socorro Então é bem forte Assim Musicalmente Tem bastante Sim 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 Fazendo um parêntese Ali no que o Pedro Estava falando É Não tem muito a ver Com o conselho em si Mas Uma forma de agradecimento É o conservatório Que tem aqui em Socorro Eu acho que Foi parte crucial Pra mim Pelo menos Pra eu estar desenvolvendo A música Foram eles Sabe Eu já tinha Já tocava Eu toco Há mais de 10 anos Já também Mas Quando eu entrei No conservatório Que eles deram Um caminho Sabe Deram aquele norte Assim Tipo Vai pra lá Que você parece Gostar disso E aí Que eu fui desenvolvendo Hoje em dia Eu não Não frequento mais Os conservatórios Porém Ficam as referências A gente tem que agradecer Porque sem eles Basicamente A gente não ia ter O conhecimento E Não ia colocar isso Em prática Hoje Sabe Pode ser que eu Ia pra outro caminho Não ia nem conhecer Esses caras Então eu devo muito Ao conservatório Assim Grande professor Gabriel Perri E o Fernando Perri Foram meus Professores É Salvezão É isso Com certeza Tem professores Assim Bons Um lugar Porque o conservatório Também tem isso Você conheceu Outras pessoas Ali Eu acho Você vê Convivência Com outros Músicos Legal E tem alguma Música Que a banda Toda gosta Que é tipo A preferida Ou aquela Que vocês abrem Um show Sempre Vixe Autoral Autoral Ou cover Qual é a preferida A preferida É difícil Né gente Preferida Nossa Uma preferida Difícil Eu vou falar assim Uma preferida cover Uma preferida autoral Porque eu não consigo A preferida A preferida autoral Sem sombra de dúvida Assim Pelo que significa E pelo que a gente faz No palco com ela É navio negreiro Tenho a mínima Dúvida disso É uma música muito forte Né E a cover Nossa Sempre falo que eu saio Do corpo De tão encantado Que eu fico Que é com Jorge da Capadócia Saudoso Jorge Ben Eu gostei Dessas duas também Gostei Gostei também Gostou já E a que a gente Por exemplo Mas se for pra É porque Essas duas São aquelas músicas De peso Assim Agora ele vai falar Que eu tomo de baixo É Só no momento Tem aquele solinho Aquele negocinho Ó Mas De apresentação Da banda Eu fico com Navio Negreiro E eu gosto muito De Boa Noite Do Djavan Boa Noite É um Eu vou colocar As minhas também Vai, coloque Uma pra mim Top Vou colocar Ó Ousado Top 2 Autoral Eu diria Vermelhou Pra mim Estouro Assim Uma coisa absurda Inclusive Uma das aberturas Possíveis aberturas Vermelhou E tem um porquê Tem um porquê É E De De versões Eu vou ser ousado Também Vou colocar Canto da Cuica Que foi uma Que a gente fez Uma vez Que foi um negócio Épico Assim, sabe Foi uma versão Cara, vocês estão Tocando muito junto Assim, sabe Foi, Stony B Deu pra sentir A vibe Soltou o João Bosco João Bosco Boa Ô Jefferson Eu não sei Se você dá Com o seu vaso Tem algum aí Pra você tocar Tem um contrabaixo Aqui Se quiser Dá pra rolar Um solo Dá pra ter? Aí sim Você quiser Deixa eu ver Mas o meu amplificador Tá um pouquinho longe Vai demorar Tipo um minutinho Pra buscar Então vão Se vocês quiserem Conversando aí O Pedro toca A preferida Uma dessas preferidas E você vai Rutar pra tocar No vaso Pode ser? Beleza É, legal Maravilha Vamos de navio Então, Diogão Pode ser? Bora Essa é boa Maravilha E navio Curiosamente Também foi a nossa Primeira autoral Muito verdade Verdade Primeiro isso Vamos lá O navio negreiro Atracou O navio negreiro Atracou O navio negreiro Atracou O navio negreiro Ana cruzou o oceano Carregando seus pecados O capitão ordena O silêncio Dos mais fracos No fundo do converse Os pés descalços E amarrados Lamentam a morte triste De viver Pisando em capos De vidro Vergonha Saudades De sua terra Enterrados Na lama Da crueldade São filhos Da dor Da fome Da guerra Vivendo sem esperança Sonhando Sonhando Com a liberdade As cicatrizes Causadas Pela escória Deixou Outras cicatrizes Na história E assim Essa viagem Sem volta Sem volta De homens Mulheres Crianças De vidas Que existem Só em memória O povo negro Atracou O povo negro Marcha e suplica Por resgate O sangue A chaga O fogo Do sol Quente Em suas costas Trocados Por moedas Como porcos Ao abate Olhos Comiram Múveis Esperando Uma resposta De fé Verdade Lembranças Do passado Podados Ao som Agudo Do chicote Feridas Estalos Semblantes Tão cansados Dementes A própria vida Esperando Pela morte Usados Usados Para alimentar Emoções Ságicas Tirados A força De nossa Mãe África E o choro Do poeta Que roga Que roga Suplico Colombo Fecha a porta De teus Maris Oh Na Vio Negreiro Atracou Oh Na Vio Negreiro Atracou Oh Na Vio Negreiro Atracou Oh Na Vio Negreiro Histórias De figuras Singulares De heróis Em fuga Ao quilombo Dos Palmares E o choro Do poeta Que roga Que roga Suplico Colombo Fecha a porta De teus Maris Oh Na Vio Negreiro Atracou Na Vio Negreiro Atracou Oh Na Vio Negreiro Atracou Oh Na Vio Negreiro Atracou 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 Na Vio Negreiro muitos corações pra você durante a música o pessoal tá curtindo obrigado, galera valeu aí, chegou a vez o que teremos, Jeff? voltei, estão me ouvindo? hello deu tempo de montar aí sim, galerinha ele já tá todo aqui, ó na gravação, entendeu? é, com certeza gravar aqui gente eu posso tocar uma música de referência de repente um coverzinho de jazz coisa rapidinha deixa eu ver, vocês escutam bem? tá bom, né? escuta? tá bom? tá rolando beleza beleza só um segundinho aqui aí ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só dá um toque, né, já... Muito bom, você fala podcast. Para o Diogo, ele achou que a gente ia se encontrar no Meet. Só no espaço, sem ninguém assistindo. Por mim. Ah, eu gosto dessa ideia, podcast. Acho que super cabe. Seria massa, né? É, tipo um podcastzinho. Live. Tá valendo. É, Diogo, Pedro, Jérgio, com vocês. Eu vi também que o Pedro ficou com a história, no caso de vocês, né, no Instagram, falando novidades, né? Não tem alguma coisa que vocês querem falar que eu não perguntei. Nossa, desculpa. Deu uma falhada aqui. Eu não entendi direito essa pergunta. Tem alguma coisa que vocês querem falar sobre a banda? Sobre novidades? Projetos? Novidades. Ah, novidades sempre tem, né? Principalmente quando a gente fala de autorais. O IATA aconteceu, inevitavelmente, não tinha o que fazer, o que não quer dizer que os trabalhos pararam, né? Acho que cada um acabou seguindo o seu caminho, bem entre aspas, assim, mas sempre pensando no que estava por vir. E aconteceu de parar tudo bem na época da pré-produção do nosso primeiro álbum autoral, Vermelhou. Que foi aquele mistériozinho que rolou do porquê Vermelhou ser a música de abertura. Então, Vermelhou está mais vivo do que nunca. Coloco aqui pra todos. Vermelhou é o nosso primeiro álbum autoral. Só de músicas autorais, só de arranjos nossos. E bota em fé, vai ser um trabalho lindo. Temos boas referências, boas energias por trás disso também. E voltando, as coisas voltando ao normal, a gente vai trazer um showzaço só de autorais. Só do que engloba isso aí. Legal. Ah, perdão, gente. Tinha falhado aqui. Agora que voltou. Ah, eu estou tranquilo. Pode falar. Fica à vontade, Pedrão. Tá. Sobre a questão das novidades também, como o próprio Diogão falou, tem esse nosso álbum aí que está... Tipo, ele não está bem no forno, mas a massa está pronta. Mas a ideia, né, digamos assim, é uma das coisas que a gente tem de agradecer muito. E principalmente é uma das coisas que significam muito pra gente. Foi desde a primeira vez, quando a gente começou, e isso foi um dos motivadores pra gente continuar com as autorais. Foi desde a primeira vez, a gente sempre sentiu muita resposta, muita energia do público que nos tratou com tanto carinho, com tanta empatia, tanto amor. E é maravilhoso quando você vê o público cantando uma música que é sua, sabe? Que as pessoas cantavam o refrão junto, se identificavam. De repente você vê alguém no show pedindo aquela música que era autoral. E esse foi uma das forças motrizes pra gente trazer, fazer esse disco. E principalmente, é um informe que esse disco vai ter coisas no mesmo night, músicas que a galera já canta junto. Coisas que a gente está produzindo justamente pensando nessa interatividade com o público. Que traz justamente essa pluralidade de estilos, de influências que a gente tem também. Então, isso é vermelho e está mais vivo do que nunca. E galera, é assim, estamos voltando. Estamos voltando, logo, logo. De novo esse palco vai ganhar um pouco mais das nossas apresentações. Finalmente, depois de tanto tempo. Tchau. Boa. Boa, boa, boa. Bom, eu queria agradecer vocês por terem vindo aqui. Estivemos felizes, vocês aceitaram, né? Vocês estão na minha memória desde o show que a gente fez. Eu adoro ter conhecido vocês e falei, é uma oportunidade, quero conversar com eles de novo. E a questão, eu quero agradecer por terem vindo e aceitado com tanto empenho. Muito legal receber esse filme aí de vocês. Os meninos também que não puderam vir, mandem pra eles esse agradecimento também. E os meus parabéns pra vocês fez, né? Pros navegantes, pelo trabalho que vocês fazem, que é muito lindo. Sempre gostei e acompanho vocês aí. E os autorais do Manoel já conhecem também, eu já conheço também o meu que você fez. Então, assim, parabéns mesmo pra vocês. E agradeço muito por terem vindo. Valeu. A gente que agradece. Eu agradeço em nome da banda também. Pela oportunidade de compartilhar um pouco dessa ideia. Foi massa demais. Obrigado. E a gente também mandou boa noite, Diogo. Boa noite. E agradecer a todos que estiveram aqui com a gente também na live, assistindo, assistindo. Sem dúvidas. Muito obrigada pela presença de todos. E se vocês quiserem complementar com alguma coisa, fiquem à vontade. Isso aí, né? Vou dar só o recado final, então. Querendo agradecer. Muito, muito obrigado de coração mesmo, Aira, pelo convite, pela sua oportunidade. Quem disse, faz três anos, um pouco mais do que isso, que a gente não se vê. Não tem absolutamente nenhum mais uma parceria musical. E isso, em breve, eu espero de coração que mude, que a gente consiga se reunir pra fazer mais música junto. Mas agradecer também a todo mundo que esteve presente na live. Obrigado de coração, gente. É uma oportunidade, assim, muito especial mesmo poder estar sabendo que essa banda, assim... Muita gente pergunta, nossa, mas como que vai ser devido à pandemia? Como que vai se desenvolver a banda a partir de então? E assim, a gente passou pelos trancos e barrancos, esse ato inevitável que deu na carreira musical de todo mundo. Mas é muito bom saber que a gente continua aqui, atento e forte, vivo. E é assim que a gente vai seguir daqui em diante. Então, muito obrigado de coração, gente. E sigam a gente nas redes sociais, ok? Procurem lá, arroba navegantes Brasil. Tá lá todo o nosso trabalho, tá lá toda a nossa proposta, apresentação dos nossos músicos, dos nossos projetos. Vai ter o Instagram individual de cada membro da banda também, pra você conhecer um pouco mais do trabalho deles. E conversa com a gente. A gente sempre tá interagindo com vocês, mandando perguntas, falando sobre música. E ouçam cada vez mais música, gente. Sempre. Aí sim, pegou. Eu não sabia, mas eu ouvi. Valeu, então. É, meu trabalho foi a minha internet, desculpa. É, então fica aí, vamos seguir navegando. E um beijo pra todos, boa noite, bom descanso. E até a próxima. Beijo. Até a próxima, gente. Valeu. 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 Até mais. Tchau, tchau. Tchau.